Olha, a polícia está investigando também um caso de ameaça a um entregador do iFood no Rio de Janeiro e o motoboy foi hostilizado porque não foi até a porta do apartamento do cliente para entregar o pedido. Quem tem detalhes pra gente é o Kleber Rodrigues, mais um caso desse, né Kleber? Vez por outra a gente tem um caso. Isso é o que a gente noticia, isso é o que é filmado. A gente tem que contar a quantidade de casos que não são filmados e que não são noticiados, né? Perfeito, Lua. O teu pensamento, o teu raciocínio é exatamente isso que acontece, viu? Uma boa tarde pra você, uma ótima carta pra todo mundo. Muita gente não denuncia esse tipo de caso, não registra e acaba voltando pra casa com esse trauma que foi exatamente o que aconteceu com o Robson da Silva de 29 anos, só que no caso dele, ele registrou as agressões todas sofridas, agressões verbais em um condomínio de Jacarepaguá, zona oeste da capital fluminense. Esse caso está sendo investigado pela polícia civil que vai apurar os crimes de injúria e ameaça. O Robson da Silva conversou com a CNN, ele explicou que estava no último pedido da noite, fazendo o vigésimo segundo pedido daquele dia, no último domingo, quando o morador lá de Jacarepaguá, na zona oeste, não gostou de ter ido até a portaria e aí disse a esse entregador que aquela era uma área de milícia e que a sorte dele é que ele não havia descido com uma arma. Esse mesmo morador também resistiu a passar o código que é obrigatório tanto para o entregador quanto para esse morador. O Robson acionou a polícia e agora o caso está sendo investigado. O iFood se pronunciou sobre esse caso, disse que o morador envolvido nessa situação de violência contra o entregador já foi bloqueado da plataforma e o iFood também reforçou que não é obrigatório que o entregador vá até o apartamento para entregar o pedido. Isso por algumas circunstâncias, como a própria segurança do entregador. Um exemplo, eu estou aqui em frente a um condomínio na zona norte do Rio, aqui é proibido estacionar e também parar. Então o morador, o entregador, ele para rapidinho na calçada, chama o morador, ele vem até a portaria para fazer essa entrega. É uma questão de necessidade para esse entregador. O Robson disse que se sentiu humilhado e que foi a situação mais constrangedora da vida dele. De volta com você, Luciana. Muito obrigada, Kleber Rodrigues. Lamentável.